O Grupo RIC está concluindo uma plataforma online para ajudar os eleitores na escolha dos candidatos a deputado estadual e federal. É o Match Político 2022. A ferramenta funcionará como uma espécie de Tinder eleitoral, no qual aparecerá o resultado final, os candidatos mais próximos das convicções do eleitor. A plataforma vai ficar disponível no portal nosso, o portal exclusivo de eleições, o voto na rIC.com.br. O eleitor vai fazer um cadastro e também responder a um questionário de acordo com as suas preferências. Os candidatos também responderão as mesmas questões que os eleitores. Na fase atual, os candidatos estão respondendo a esse questionário para poder alimentar o banco de dados que será usado em breve. No final do teste, a plataforma apresentará os políticos que deram as respostas mais próximas do eleitor. O eleitor e candidato darão um Match, que aparecerá entre as opções na página do usuário. Juliano Pedroso, jornalista, cientista político e criador do Match Político, disse que o principal objetivo da plataforma é garantir que as pessoas identifiquem candidatos legislativos que têm pautas e bandeiras mais próximas do eleitor. O Match Eleitoral é a reedição de um projeto que foi realizado em 2020, que tem como principal objetivo ajudar o eleitor a encontrar os melhores representantes ao parlamento, para as casas congressuais, justamente de acordo com as suas ideias, sua visão de mundo, as pautas que defende, as pautas que acredita, quais são os assuntos que são importantes. Muitas vezes os candidatos ao parlamento têm um espaço menor para divulgar suas ideias, têm um espaço menor para possibilitar que o eleitor conheça as suas nuances. E nem sempre os temas mais polêmicos ou as questões mais complexas são abordados pelos candidatos proporcionais ao legislativo. Então, é fundamental oportunizar que o eleitor tenha acesso aos quais candidatos se conectam melhor. Então, a ideia do Match Eleitoral, essa parceria com o Grupo RIC, vem justamente para atender esse propósito, levar a informação e as pessoas se identificando melhor com seus representantes, elas tendem a ter uma confiança maior nas instituições, o que fortalece a nossa democracia. Olha, essa é a segunda vez que o Grupo RIC proporciona essa ferramenta, viu? A primeira foi durante as eleições de 2020 para a escolha dos vereadores. E, Mark, é importante a gente salientar e ressaltar aqui o pessoal que está trabalhando nesse Match Eleitoral. Há bastante tempo, o Juliano Pedroso, a nossa equipe do Portal RIC+, pediu para que a gente faça um alerta. Vou pedir para o Yuri colocar na nossa live, para quem estiver acompanhando, e aí o pessoal vai entender um pouco mais. Todos os candidatos, Mark, a deputada do Estadual e Federal estão recebendo essa mensagem ali, viu? É importante esse meio, então, na verdade, que é para que os candidatos respondam, para que eles possam ser incluídos na plataforma e os eleitores possam buscá-los ali, de acordo com as suas preferências, bandeiras, valores, enfim, o que eles pensam do futuro. Então, é importante que esse questionário seja respondido, para que você também, político, candidato, esteja na plataforma e possa ser buscado, possa ser oferecido como opção aos eleitores. É muito legal, escola, porque a tecnologia fornece essas ferramentas, né? Eu gostei do Tinder eleitoral. É isso mesmo. Você vai colocar lá, eu prefiro tal coisa, tal coisa e tal coisa. Olha, esse candidato parece com as bandeiras que você procura, né? Ah, eu defendo a vida, a família e a pátria. Vai aparecer lá alguém assim. Ah, eu defendo o MST, movimentos sociais e o Estado interventor. Vai aparecer outro candidato. Então, é bem legal, porque é uma ferramenta mais para o eleitor decidir o voto, escola. É muito interessante, até porque muitos candidatos estão assustados quando recebem esse e-mail, achando que é spam. Não é spam, viu? Pode confiar, porque é um e-mail elaborado pela nossa equipe de tecnologia do Grupo RIC, que está colhendo esses dados, como o Mike disse, para que as opções do eleitor e as orientações do candidato deem o match ali. É um ligado no outro, como se fosse o Tinder de namoro. Mas é o Tinder para você decidir, ou pelo menos ajudar você nesse caminho de escolher alguém que vai ocupar uma vaga no legislativo no ano que vem. Então, é muito importante que o candidato responda e daqui a pouquinho o eleitor vai poder responder o mesmo questionário. E a ferramenta importante, ela vem naquela reforço que a gente sempre faz aqui, do cuidado na hora de escolher o candidato para os legislativos, tanto federal como estadual. Eles são muito importantes no sistema que a gente tem de poder. Não adianta só escolher bem o presidente, bem o governador, bem o prefeito e não se preocupar com o voto legislativo. Ele é um poder independente e ele, inclusive, pode influir sobre o poder executivo. Tem muita força. O cara que desenhou esse sistema, chamado Montesquieu, escola, ele falou lá que tem o judiciário, o executivo e o legislativo. Ele disse, ele, o dono do manual, falou que o mais importante é o legislativo, porque é o poder de representação direto do povo. Então, os outros dois, eles funcionam até capenga. Agora, o legislativo não pode funcionar sem o povo. É por isso que ele dá a decisão final, impeachment, por exemplo. Tanto no judiciário, no caso do Supremo, é o Senado que faz. No caso do presidente, é o Congresso como um todo. Então, é o mais poderoso dos poderes. E é importante você escolha bem, que a gente, geralmente, escola, e as pesquisas mostram isso, escolhe na última hora, porque o amigo pediu, porque fulano é vizinho, porque é afiliado, sei de quem. Mas não escolhe com consciência. Então, pare um pouquinho, invista o seu tempo para escolher um bom representante. Não dá muita bola, né? Mas precisa da bola, sim. Então, o match eleitoral, o match político, vem para te ajudar nessa tarefa. Estava vendo hoje, inclusive, um tracking político, escola. Tracking é aquela pesquisa diária que os políticos fazem para saber como é que tem na campanha. Num desses trackings que estão circulando por aí, disse lá que 70% das pessoas ainda não escolheram, por exemplo, em quem vão votar para o Senado. Então, apesar das pesquisas mostraram aquele número lá estimulado, não está consolidado ainda. As pessoas não estão preocupadas. Isso é interessante, porque muita gente já definiu o voto para o presidente, por exemplo. Mas o senador, que é tão importante quanto, deixou para a segunda opção. Até fala o nome lá, mas não está convencida. Então, 70% ainda não sabem quem vão votar para o Senado. Esse é um número que dá um dado da importância desses sistemas aí para apresentar os candidatos de acordo com as suas propostas ao eleitor. E um dado como esse traz também a importância dos candidatos olharem para isso, né? Que, ou seja, as ideias ou a maneira como eles estão tentando chegar ao eleitor não está sendo lá de grande valia. Então, o eleitor precisa ser conquistado. Conquistado por ideias, conquistado por empatia, conquistado por alguma coisa. Então, pelo jeito, os nossos candidatos, o nosso cardápio, que é um baita de um cardápio, não está agradando, assim, tanto o eleitor paranaense. Então, talvez pode ser a hora daquela mudança de chavinha, da mudança de estratégia. Perfeito, Escola. Até esse papel de ombudsman, de rodário político-eleitoral, mas nenhuma das campanhas de senador me impactou até agora. Nossa! Elas estão lá, passando, aparenta o número, apresenta o apoiador, apresenta o que fez no passado, mas não me impactou. Não conversou comigo nenhuma delas até agora. Então, o que você falou é bem importante. Talvez os marqueteiros aí tenham que se aprimorar aí e chegar no eleitor. Não estão conseguindo fazer isso, e esse número da pesquisa mostra. 70% ainda não sabem, com certeza, em quem vão votar para senador. Enquanto você vai para os deputados, aí o número aumenta mais ainda, porque esse voto, as pesquisas mostram, Escola, é definido na semana da eleição. As pessoas não sabem quem votar de verdade. Aí começa aquela correria. Já aconteceu na sua família, Escola? Você vai votar em quem? Nossa! Em grupo hoje em dia? Manda a cola para mim preenchida. Isso é... Depois não adianta reclamar o Congresso que está lá, gente. Isso aí é um crime, a democracia. Ah, me manda só com a linha para eu fazer igual. Não! Invista o seu tempo, entre lá no MET Político, tenha um pouquinho de paciência para pesquisar o histórico dos candidatos. Vale a pena. É você que está sendo representado lá. É o seu dinheiro que eles vão fiscalizar, as leis que você vai ter que seguir, que eles vão aprovar. Então, cuidado. Você sabe que eles vão usar a desculpa quando a gente fala aqui, vem com a nossa crítica de... Ó, as campanhas não estão nos impactando. Impactando ao marco, impactando à escola. Não sei quantos ouvintes podem comentar e falar se estão sendo impactados ou não. Não precisa citar nomes, ouvintes. Só dizer se estou ou não estou sendo, está surtindo efeito para mim. Mas eles vão dizer que tem pouco tempo. Pouco tempo nada, viu? Porque tem candidato novato aí, candidato novo, da nova geração, que está fazendo campanha, que está fazendo propaganda, igualzinho à propaganda de quem já está há anos e anos luz nessa trajetória aí. Então, um pouco de criatividade, um pouco, às vezes, de mudança de chavinha, olhar para, como a gente fala aqui no jornalismo, né? Sair e olhar para fora, de fora da caixa, talvez possa surtir um pouco mais de efeito e criar essa empatia no eleitor paranaense para esse número de 70%, porque o tracking é muito importante, que é a pesquisa que eles levam em consideração. Então, se de cada 10 eleitores paranaenses, 7 estão indecisos, tem muita água para rolar debaixo dessa ponte. Agora, Escola, você falou uma coisa importante, né? Tem as redes sociais, por exemplo, para serem utilizadas aí. Mas aí é uma linha tênue também, porque eu acho ridículo, vou falar aqui no ar, ridículo, aqueles candidatos que não são do TikTok, por exemplo. Agora, na época da campanha, daí faz dancinha, aí fica artificial demais, fica até feio, acho que até perde voto. Então, cuidado, quando o assessor pedir para você fazer dancinha no TikTok. Eu vi vários candidatos a deputado, por exemplo, fazendo isso, Escola. Fica feio, fica artificial. A rede social, ela serve para aproximar a pessoa, você tem que ser verdadeiro na rede social. As pessoas compram pelo que você é, pelo que você faz, no seu dia a dia, pelo que você é de verdade. A essência, né? Não artificial, exato. Então, cuidado com isso aí, que fica até mais feio.